Olá pessoal, aqui é a Grazi e você está no canal Adoro Livro. Hoje eu vim trazer pra vocês 5 indicações de filmes natalinos pra vocês verem aí durante o mês de dezembro. Eu gosto muito de assistir filmes natalinos. Chega ali pro dia 10, dia 15 de novembro, eu já quero começar a assistir os filmes. Então, assim, eu tinha que trazer essa dica aí. Trouxe apenas 5. 4 eu assisti na Netflix e 1 no Prime Video. Então, assim, tem 5 filmes pra vocês verem aí. Um por semana, um por dia, vocês decidem. Gente, são filmes bem gostosinhos. Filmes clichês, é claro, porque são filmes natalinos. Não existe filmes natalinos que não clichês. Mas são filmes muito gostosinhos, filmes que deixam aquele quentinho no coração. Mas antes de contar pra vocês quais são esses filmes aí, quais são essas dicas de filmes natalinos, deixe seu curtir no vídeo, compartilhe com seus amigos. Se for novo aqui, se inscreva, ative o sininho de notificações que assim você não perde nada que eu postar por aqui. Se não segue o Adoro Livro no Instagram, o arroba está aparecendo aqui pra vocês e também tem o link no box de formação, tá? Se for adquirir qualquer coisa, for comprar qualquer presente aí de natal, não se esqueça de comprar com o meu link que vai estar aqui no box de formação e comprando por ele vocês ajudam muito no crescimento do canal. Agora vamos lá, que eu vou dividir com vocês aí esses 5 filmes bem legais pra vocês assistirem agora durante o mês de dezembro. Claro que eu não poderia começar o vídeo sem falar sobre o retorno da Lindsay Lohan com uma quedinha de natal. Gente, que filme gostoso de ver, sabe? É um clichêzão, é aquele pastelão de natal que não tem, assim, outra fórmula, né? Mas é um filme muito gostoso, eu gostei bastante, apesar, assim, de sentir um pouco ali a mais de esforço de alguns atores tentando fazer com que o filme fosse um pouco mais comédia, sabe? Eu acho que foi um pouco forçado ali algumas partes, algumas cenas mas foi um filme que eu gostei bastante então eu vim aqui indicar pra vocês eu tenho certeza que todo mundo aí já assistiu porque assim que estreou na Netflix é na Netflix, tá, gente? Eu não tenho certeza de comentar assim que estreou na Netflix eu vi muita gente falando então eu fui lá assistir também eu gostei, dei aí 4 estrelas mas, como eu disse, tem algumas partes ali forçadas alguns atores mais forçados mas o filme é ok o filme clichêzão de natal que eu sobreindico pra vocês Outro filme que eu assisti na Netflix foi O Natal Está No Ar também é um filme muito gostoso, gente eu gostei bastante eu me emocionei assistindo esse filme que conta a história de um cara que ele é radialista muito famoso ele, assim, está ricaço super famoso mesmo ali e ele acaba perdendo o emprego a rádio que ele trabalha acaba sendo vendida então ele acaba perdendo o emprego dele e aí a família dele que só pensa em dinheiro os filhos ali que só querem as coisas boas coisas caras acabam tendo que viver uma realidade diferente porque eles não conhecem outra vida a não ser a vida de luxo a vida de coisas caras coisas boas, sabe? então eles começam a ter que ver outra realidade e aí eles vão dar valor a outras coisas, sabe? como estar presente em família como ter coisas que não precisam ser caras para serem bacanas, sabe? então é um filme que passa aí uma vibe bem bacana é um filme que passa uma mensagem muito bacana eu gostei bastante de ir para vocês também outro filme da Netflix foi Natal com Você outro filme que eu gostei bastante também, gente aí nós vamos ter a história de uma cantora super famosa ela precisa escrever ali uma música de Natal e ela acaba parando em outra cidade com uma família muito legal uma família muito amorosa muito carinhosa e esse cara ele escreve músicas ele toca também então ele acaba ajudando essa cantora famosa a escrever uma música para o Natal para fazer o sucesso como a Mariah Carey com aquela música dela de Natal e aí nós vamos ter então o desfecho aí é óbvio bem clichêzão os dois vão acabar se envolvendo gente, é um filme muito muito gostoso de ver também eu surpreendi para vocês e por último aí que eu assisti recentemente que eu assisti na Netflix também, tá gente? esses quatro filmes que eu falei que agora são da Netflix foi O Diário de Noel muito gostoso também de assistir, sabe? um filme que traz também lições bem bacanas então vai contar a história de um escritor muito famoso Picasso best-seller que acabou de perder a mãe não tem contato nenhum com o pai por causa de coisas do passado e aí ele acaba conhecendo uma garota que ela estava à procura da mãe dela que a mãe dela trabalhou para a família dele quando eles ainda eram criança e ela está à procura da mãe então os dois vão acabar indo ali em busca da mãe dela e aí vai ter todas aquelas cenas do amor surgindo entre os dois e gente, um filme muito gostoso de ver eu super recomendo também e assisti então na Prime Video aplicativo para o Natal um filme bem gostosinho também de assistir gente, eu gostei bastante aí vai contar a história de uma mulher que ela acaba criando uma agência ela acaba criando um aplicativo ali de ir para o Natal para poder sair fazer compras para as pessoas que não podem para poder ajudar a escolher presentes para as pessoas que não tem tempo sabe e ela acaba então conhecendo um cara ali bem aleatoriamente num café e ele acaba pegando um cartão dela sem saber que é ela e aí quando ele vai atrás dela para ela ajudar ele a escolher os presentes ali tanto para a empresa que ele trabalha quanto para a família dele ele acaba descobrindo que foi aquela moça que acabou ajudando ali no café e aí os dois vão claro, se envolver vão sair em busca dos presentes e tudo mais ela acaba ajudando ele de uma forma muito bacana porque ela acaba dando um outro valor para os presentes que ele queria comprar sabe então não passa a ser apenas objetos caros objetos que as pessoas realmente querem ali por conta dos status talvez mas ela acaba dando coisas mais sentimentais coisas que vão trazer mais lembranças mais sentimentos para as pessoas sabe então assim é um filme também bem bacana que eu gostei bastante e recomendo para vocês e é isso gente esses são os 5 filmes de natal que eu queria vir aqui indicar para vocês 4 da netflix e 1 do prime o prime está bem caidinho eu acho o prime vídeo está bem caidinho eu não achei não me interessei muito pelos filmes que tem lá apenas por esse aplicativo para o natal mas na netflix gente tem muita muita coisa mas para não ficar um vídeo muito grande um vídeo muito chato eu trouxe apenas essas 4 indicações aí para vocês tá bom então é isso se vocês já assistiram esses filmes e tem mais dicas aí de filmes de natal se vocês gostam deixa aqui nos comentários por favor tá bom eu espero muito que tenham gostado do vídeo de hoje se gostaram não se esqueçam de curtir de compartilhar com seus amigos e se for novo aqui se inscreva beijão e até o próximo vídeo e aí Legenda Adriana Zanotto